olá olá que tem isso aí um lençol ai caralho que disse você mano você você de brasil e eu sou narigão eu sou argentino você fala espanhol mais ou menos mais humano ok cara escuta escute cara eu estou em streaming twitch você conhece não é você em brasil que carajosa que manito eu você não entende não é o único que se decidir em brasileiro é mano tira flash tira flash eu entre uma vez entre uma vez cara você é filho da puta manito tem dois atrás manito costas costas eu abro bem manito filho da puta me cago na puta leite de no flash é no único que se decidir que é você entender a contra-strike sabe o que é contra-strike não você não é brasileiro mano você é muito engraçado que é engraçado hahaha gracioso mano que lindo o que você fala cara eu me pongo muito tendo cara eu tenho dois amigos brasileiros dois amigos ok legal 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 você ele vota na queipirós cá queipirós cá praxe carnaval e pipipipi A você lhe gusta? Lhe gusta, não? Que piroxca! Baira na praia, Brasil! Lhe gusta? É mais difícil falar com um brasileiro Que com um sueco, la concha de madre Escute, mano Você amando ou amando? Menina Menina! Você lhe gusta na piroca? Joda, chistos, chistos É o chiste Amar Amar Mamito, eu me gusta muito como hablas, mano Me gusta sucento, cara Eu me quero ir a viver a Brasil Que piroxca! Nananana Você já veio ao Brasil? Não, eu nunca fui ao Brasil Você vinha a Argentina? Não Minha família sim Não venga a Argentina Argentina é essa merda Não há nada Você tem lindas playas, cara Eu não tenho nada Brasil é bonito Você fala inglês? Sim Sim Oh, nós podemos falar em inglês Então Como você está? Você fala como a minha abuela Eu estou bem, e você? Eu estou bem E você? Eu estou bem, internet? Você não sabe falar um carajo Não Você já andou de cavalo? O que? Já andou de cavalo? Não entendo, mano Cavalo Cavalo, o que é cavalo? Você vai em cavalo? Sim Como eu vou em cavalo? Mas que eu não tenho cara de que é de campeonato? A mim? Você está drogada? Não Sim Você 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 fumou maconha Cara Você fumou maconha Eu me dei conta, cara Eu le vi Por isso no Santiago Estás re louca Eu tenho Eu tenho Que maconha Que maconha Que maconha Que maconha Que fuma Que cara de louca Essa é maconha Diz-me que não Gosta de pão de queijo? Que? Gosta de pão de queijo Inglês? You like pão de queijo What is pão de queijo? Pão de queijo Que? É um pão Feito de queijo Pão de queijo Tu é burro? Tu mamã? Eu Rubio Não Não Ó Eu vou fazer uma pergunta pra você, tá? Tá Deixa eu pensar, peraí Já comeu pão com vinagrete? Eu não provei poncho daqui Espera cá Eu não Não Você Você provou na mate? Yes Muito bom Muito bom Realmente Eu gostou Este mate Dulcorante Este é mate de verdade, cara Este é um mate Eu 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 ganhei Na prêmio Na copa De mate Tem copa de mate aí Eu ganhei Ganhei É o melhor É o melhor Eu entendi Eu entendi Ah, ok Ok Você Se me tem que cocinar Entendeu aí? Se me tem que cocinar Sim Na plato Rico Do Brasil Você que me cocina Já comeu feijoada Feijoada não comido Muito bom Muito bom É o que tem na feijoada Sai daqui Um helicóptero Um helicóptero Um helicóptero Um helicóptero A ver, cara Mostra, mostra, mostra Um helicóptero Mostra Na minha cabeça Um chifre Ah, é o chiste Chiste de merda Não foi gracioso Ai, é difícil conversar É difícil É difícil Pero você Você é muito boa Obrigada Obrigada Você quer ser minha amiga? Sim Abraço 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 Eu tenho uma amiga Eu tenho uma chileira Ei, mamã Eu tenho uma amiga Que se vai lá Ei 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 Ui, boludo Não me saco a la mierda Escuchame Me acabo de hacer miedo A la chileira Increíble Hermoso E agora venís vos Me quiero pegar un tiro Hermano La puta que lo parió Eu tenho uma chileira